O Caceres querida Ó princesinha do Paraguai Exposição e pecuária Guardo vivo na memória Sé de outubro e São Luís Estão gravados na história Rasqueado e chamamé Que não esqueço jamais Vê o Paraguai, seus encantos Na ressaca e no cais O Caceres querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Ó princesinha do Paraguai Ó princesinha do Paraguai Olá Bom dia, você que nos assiste Está no ar mais uma edição do seu Jornal Aqui Agora Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 Vamos conferir os destaques de hoje? Polícia Militar agiliza a segurança Já que aproximam-se o Natal e Ano Novo Rotary Clube de Castes Rio Paraguai Promoverá no próximo dia 19 Uma feijoada solidária Aqui em nossa cidade O fato ocorreu no bairro Santo Antônio De acordo com a Polícia Militar O Sr. Roque da Silva Vigueira De 56 anos Foi morto a facadas Polícia Civil já deu início As investigações do assassinato Do Sr. Roque Que foi morto a golpes de faca No bairro Santo Antônio Tiago De Lucas Presidente da ASEC Associação Comercial e Empresarial de Cáceres Fala ao Aqui Agora Com referência ao atendimento comercial Neste final de ano Estes são os destaques do Aqui Agora Desta segunda-feira Não saia daí Vai construir ou reformar e quer economizar A construir materiais para construção tem tudo Do piso ao teto Temos materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais Construir materiais para construção fica localizado na Avenida Tancredo Neves 1092 do bairro Cavalhada Telefone 3222-1972 O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias Garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas Fazemos seu empréstimo no formato digital Solicite 99954-9300 WhatsApp 99212-1882 No supermercado Miura Você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade Nos finais de semana, sensacionais promoções Venha conferir nossos preços Supermercado Miura Tradição, qualidade e preços baixos Liquidação de estoques bike e cia Painel completo moto a partir de R$ 82,60 Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50 Carburador completo moto a partir de R$ 87,99 Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99 Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75 Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99 Biela moto a partir de R$ 57,99 Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25 Bike e cia Avenida 7 de setembro 1738 Bairro São José Fone 3223 6467 Ou 9 9690 6467 A Companhia de Investimentos do Centro-Oeste e a Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente convidam Toda a população de Cáceres e região para audiência pública remota do Terminal Portuário Paratudal É muito simples Acesse o site www.audienciapublicaparatudal.com.br Clique em inscrever-se Caso queira participar ao vivo, solicite o seu acesso através do nosso WhatsApp 659-9911-7308 Ou o e-mail contato arroba audienciapublicaparatudal.com.br Com 6 horas de antecedência O evento será dia 18 de dezembro de 2020 Será abordado o estudo de impacto ambiental do Porto Paratudal Às 9 horas da manhã em nosso canal no YouTube Caso não tenha como acompanhar pela internet Participe da transmissão que será disponibilizada no auditório da Câmara de Vereadores de Cáceres A partir das 9 horas do dia 18 de dezembro Participe! Sua presença é fundamental Estamos de volta com o Aqui Agora desta segunda-feira de muito calor em nossa cidade Polícia Militar agiliza a segurança no município Já que aproximam-se o Natal e o Ano Novo Veja na reportagem de Rony Garcia Muito bem, a Polícia Militar já tem definido o planejamento de segurança Para o Natal e o Ano Novo aqui na cidade de Cáceres Sobre esse assunto conversa com o Major Itamar de Jesus Subcomandante do 6º Batalhão Major, como será aí o emprego de policiais durante a festividade agora de Natal e Ano Novo? É, no final do ano geralmente nós temos uma grande demanda de festividades As pessoas estão comemorando o dia de Natal e também o final do ano, ou seja, um feliz ano novo E com isso a Polícia Militar em nome do 6º Batalhão, nosso comandante, o Tenente Coronel Danilo Estamos planejando aumentar o número de policiais nas ruas E também estamos elaborando umas dicas de segurança para a população Num primeiro momento, como a população, geralmente a maioria dos trabalhadores recebe o 13º até o dia 20 A gente orienta que tomem os cuidados Os principais cuidados são não andar com grande quantidade de dinheiro nas ruas Se for viajar, avise o seu vizinho Inclusive a Polícia Militar lançou o meu vizinho solidário, o meu vizinho camarada Com o objetivo de que a população se organize e de modo que possamos vigiar a casa um dos outros Para evitar que a criminalidade aumente Então essas são as orientações, nós estaremos aumentando o efetivo Faremos um policiamento preventivo, principalmente naqueles locais de grande aglomeração Próximo aos bancos, próximo às lotéricas Para que os infratores da lei não venham utilizar dessas fragilidades Para efetuarem crimes, como roubo ou até mesmo furto Então essa é a orientação que a Polícia Militar lança de forma geral para a população E obviamente conclamamos a todos os cacerenses que ajudem a Polícia Militar Vamos tomar cuidados uns dos outros A segurança pública não se faz apenas com os órgãos de segurança pública Se a população colaborar como tem colaborado Ligando, denunciando, passando informações relevantes Eu creio que nós faremos uma cidade melhor Sabemos, né Rony, que a criminalidade não vai deixar de existir Mas nós podemos evitá-la e obviamente dificultar a vida do infrator Daquele que está tentando furtar, daquele que está tentando roubar E daquele que está tentando até mesmo matar Então contamos com o apoio da população e faremos o possível Em nome do 6º Comando Regional e do 6º Batalhão faremos um policiamento melhor E cremos que diminuiremos os nossos números em relação ao ano passado Mas vai ser contado também o trabalho que é feito de forma de parceria Com os demais órgãos de segurança pública aqui do município de Castro, no estado de Mato Grosso Exatamente, contamos, nós estamos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal Com a Polícia Judiciária Civil, com a Polícia Federal E outros órgãos que têm colaborado muito, né, para a diminuição da criminalidade Sempre prezando, obviamente, pela integração Hoje o lema é integração entre as forças de segurança Não temos vaidade alguma e a Polícia Militar está aí para ajudar e todo e qualquer Sem esquecer o Corpo de Bombeiros Militar que tem atuado muito Mas de forma muito satisfatória para a população cacerense E tem nos ajudado, obviamente Então, com todos esses órgãos de segurança pública Cremos que faremos uma integração e um policiamento melhor para a população E com a ajuda do cidadão cacerense Melhoraremos mais ainda o policiamento em nossa cidade Major, agora uma outra preocupação por parte da Polícia Militar É que as pessoas devem ficar atentas aí com relação a saídinha de banco E também a saídinha das lotéricas Exatamente, então por isso que a Polícia Militar orienta ao cidadão Primeiro, não deixe objetos de grande valor nos seus veículos Outra situação, não ande com grande numerário Em espécie aí por nossas ruas Já que nós temos uma grande quantidade, infelizmente, de infratores Que ficam aí apenas visualizando a distração do cidadão Ou muitas das vezes aquela senhora que sacou uma grande quantidade de dinheiro E sai nas ruas Então é bom que o cidadão invista na tecnologia Façam transferências Hoje nós temos o Pixel Então faça essas transferências As grandes transferências Por intermédio do meio digital Não ande com grande quantidade de dinheiro Obviamente, e se for andar Utilize aí de um aparato de segurança muito grande Se for impossível Você vai ter que utilizar Você vai ter que andar Você vai ter que deslocar com essa grande quantidade de dinheiro Utilize o aparato de segurança melhor possível Para que você não venha a ser surpreendido A Polícia Militar está aí para servir e proteger Porém, não estamos em todos os locais Em todos os lugares É impossível evitar todo o crime Mas se o cidadão colaborar Cremos que faremos aí um policiamento bem melhor E evitaremos crimes de furto e de roubo E a Clínica Odonto Pop Comunica a todos os seus pacientes e amigos Que está atendendo normalmente E respeitando todas as normas de segurança Vamos conferir O seu sorriso é o seu cartão postal Você já deve ter ouvido essa frase Então venha para o Odonto Pop E passe pelos profissionais altamente qualificados Na Odonto Pop E você pode ter a certeza Do que você procura Você vai encontrar lá Realizamos restauração Tratamento de canal Implante dentário Limpeza Limpeza Clareamento Raio X Prótese fixa e móvel Prótese total e aparelho fixo e removível Temos sala de espera totalmente climatizada Para dar o melhor conforto a você O Odonto Pop A Clínica Especializada do Povo Foi premiada em vários destaques do ano Como uma das melhores empresas de Cáceres e região Cuidar da sua saúde bucal é essencial Então venha e faça o seu orçamento Na Odonto Pop A Clínica Especializada do Povo Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em multivida assistencial e parque dos IPs Faça o seu plano ainda hoje Você e sua família terão descontos especiais em laboratórios Farmácias, dentistas, médicos E em vários comércios da cidade Faça seu plano empresarial ou pessoa física Vá na multivida assistencial que fica localizada Na avenida 7 de setembro, número 250 Ao lado do Memorial Parque dos IPs Ou ligue e peça mais informações através do telefone 3223-3592 Multivida assistencial e parque dos IPs Sempre pensando em você e toda a sua família E o Rotary Clube Cáceres Rio Paraguai Realizará no próximo dia 19 Uma feijoada solidária O Aqui Agora mostra pra você Acompanhe Muito bem, Mauro Augusto, amigos do programa aqui Agora o Rotary Cáceres Rio Paraguai promove no próximo dia 19 Uma feijoada solidária aqui na cidade de Cáceres E o Converso com o Alberto Sarketti Que fala sobre a importância, o objetivo maior é o Alberto dessa feijoada A intenção nossa, nós fizemos a reunião E montamos um projeto pro Natal Solidário também E o objetivo seria angariar fundo Pra gente conseguir brinquedos E nós estamos detectando um bairro Já está fazendo um levantamento Que a gente vai fazer essa entrega individualmente Não vamos fazer aglomeração Bem, quando que ocorre aí essa feijoada? Onde as pessoas podem retirar as vendas dos convites? Vai ser agora dia 19, sábado E vai ser o local de entrega Vai ser só pra entrega mesmo Pro pessoal vir buscar Na Avenida 7 de Setembro, 418 Em frente à Praça da PM O valor? Vai ser 30 reais Vai ser uma boa contribuição pra ajudar o Natal Solidário Importante que as pessoas participem, né Alberto? Sim, e a gente está pegando também doações Pra ver se a gente consegue já minimizar o valor do custo da feijoada Bem, esse era o último evento aí Por parte do Rotary Rio Paraguai este ano, 2020? É, sim Porque, o que que acontece? É muito evento, né? A política agora deu uma acalmada em todos os projetos E agora, pós-política, a gente vai fazendo essa promoção Não é só pra angariar presentes também É também pra ajudar um menino Que está precisando de leite especial Esse é o objetivo também dessa feijoada Pra gente conseguir arrecadar fundos, né? Pra ajudar esse menino Bem, a partir de que horas já será feita aí a entrega das marmitexes? A partir das 11 horas Seu convite mais uma vez Que a população colabora com uma causa bastante nobre Sim, você comprando a feijoada Você já vai estar contribuindo com essa ação Bem, haverá o trabalho assim O trabalho será feito de forma de parceria? É, por enquanto nós estamos só com o Rotary Castro Rio Paraguai Que está elaborando juntamente com a Casa da Amizade Também vai estar ajudando e também o Interact E você vai reformar ou construir E quer economizar comprando produtos de qualidade Então vá na Lopes Materiais para Construção O Sr. Ivan e toda a sua equipe aguardam a sua visita Vamos conferir as promoções? Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção Tinta interior, cola fix, balde, várias cores 16 litros, R$ 69,90 Massa PVA, caixa de 20 quilos, R$ 33,90 Caixa de descarga, alumasa, R$ 30,90 Argamassa AC2, quartzulite, R$ 29,90 Coluna 516, R$ 129,90 Barra de ferro, 3 oitavos, R$ 72,90 Na Lopes você encontra uma variedade de madeira Como caibro, vigas, ripão e tábuas Material para acabamento em até 7 vezes Sem juros em todos os cartões Construcard em até 48 vezes CDC Banco do Brasil Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes Venha para Lopes você também Venha! E a Crede Cáceres informa a todos os seus clientes Quem está trabalhando no sistema Home Office Para atendê-los A Crede Cáceres libera o seu empréstimo no formato digital Sem precisar você sair da sua casa Vamos conferir Olá! A Crede Cáceres tem uma super novidade para você Que é aposentado ou pensionista do INSS Estava aguardando aprovar 5% de margem do salário Pois é, o governo aprovou 5% da margem Para você utilizar como empréstimo consignado E você sabe o que isso quer dizer? Que a Crede Cáceres tem crédito consignado para você Aposentado e pensionista Com as menores taxas de juros do mercado A Crede Cáceres garante o melhor atendimento Agilidade e confiança E as novidades não param por aí Para você que é servidor público estadual O governo também liberou 5% da margem do seu salário Para você utilizar como crédito consignado O que você está esperando? Vinha para a Crede Cáceres Ou então ligue em um destes telefones Que estão aparecendo aqui E tenha o seu crédito consignado Com as menores Mas são as menores taxas de juros do mercado Empréstimo consignado com as menores taxas de juros do mercado É com a Crede Cáceres São duas lojas aqui em Cáceres Na Avenida Talha Mares E na Praça Barão do Rio Branco O que você está esperando? Venha para a Crede Cáceres hoje mesmo Crede Cáceres Dinheiro fácil fácil Veja a seguir no Aqui Agora Um cidadão é morto a facadas No bairro Santo Antônio Em plena luz do dia E a polícia civil já iniciou As investigações para descobrir o assassino Do senhor Roque Em instantes, não saia daí Santo Antônio Segurança Eletrônica Proteja sua empresa, loja ou residência Inibindo possíveis ações de infratores Tudo com monitoramento em tempo real Fechaduras elétricas Automatizador para portões Cercas elétricas, com certina Alarmes, câmeras, interfones Com instalação e manutenção própria Invista na segurança do seu patrimônio Santo Antônio Segurança Eletrônica 3224-1375 99985-7900 Ou 99637-6686 Chegou em Cáceres Papelaria Papel Picado Tudo em materiais escolares Escritório, informática e aviamentos Papelaria Papel Picado O amante do esporte encontra os melhores materiais esportivos Da Adidas, Olímpicos e outros A Papel Picado já inaugurou em Cáceres E está na General Osório Próximo a TV Descobados Ligue agora e economize 99986-4922 Em Cáceres Rodrigo, climatização Concertos em ar-condicionados Instalações, limpeza Manutenção e peças em geral Somos autorizados Nas marcas Elgin e Springer Temos os melhores técnicos Qualificados para melhor de atender Fazemos concertos em micro-ondas Faça o seu orçamento É só ligar 3223-4944 Ou 999 7922 Serviços rápidos E com garantia É na Rodrigo Climatização Estamos localizados na Rua da Tapagem 416 Bem no centro da cidade Nada é mais importante que a sua saúde A Farma Fórmula é uma farmácia magistral Suas formulações são personalizadas e com total segurança Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar Trabalhamos também com medicamentos naturais Farma Fórmula Com a gente todo cuidado personalizado é muito Rua da Tapagem Centro Fone 3223-0201 O lugar certo para suas compras de final de ano é aqui na Jubilão Modas Venha conferir Aqui na Jubilão Modas você vai encontrar vestidos com várias estampas Temos vestido curto, vestido longo Blusas de alcinhas estampadas com várias estampas também Temos também roupas para academia Top, temos camiseta regata, short saia Além de também temos legs Temos blusinhas de alça sem estampa E blusas regatas femininas Temos também blusas para senhoras com estampa, sem estampa Para você sair arrasando também nesse final de ano Temos blusas plus sizes estampadas A Jubilão Modas exige a todos nós clientes um feliz natal E um ano novo reflete de muitas emoções Jubilão Modas, porque vestir bem faz toda a diferença O fato ocorreu no bairro Santo Antônio De acordo com a polícia militar O senhor Roque da Silva Vieira De 56 anos Foi morto a golpes de faca Em plena luz do dia Veja na reportagem de Rony Garcia Muito bem, de acordo com o relato da polícia militar O fato ocorreu no bairro Santo Antônio O senhor Roque da Silva Vieira De 56 anos foi morto a facadas Eu converso mais uma vez com o senhor Itamar Jesus Que tem essas informações com relação a esse homicídio Pois é Rony Mais uma vez nós tivemos uma ocorrência trágica Em nossa cidade Infelizmente mais uma vítima veio a óbito O senhor Roque Vieira da Silva 56 anos Hoje a polícia militar recebeu essas informações Por volta das 7 horas e 30 minutos Via CIOSP Dando conta de que uma vítima havia sido esfaqueada No bairro Santo Antônio Mais precisamente em frente ao mercado Pantanal Diante dessas informações a guarnição desocou Chegando lá a vítima já havia sido socorrida pelo corpo de bombeiro militar E tinha sido encaminhada para o hospital regional A polícia militar colheu algumas informações Uma testemunha que viu o suspeito As características foram repassadas pela polícia militar Que continuou fazendo diligências com o intuito de achar esse indivíduo que cometeu esse trágico crime Infelizmente ainda não o encontramos Mas já repassamos aí para a polícia judiciária civil A qual estará aí fazendo mais investigações Diante dessas informações Desocamos rapidamente até o hospital regional Onde fomos informados pela recepcionista de que o senhor Roque veio a óbito Mais uma situação em que a redunda no homicídio É um crime mais trágico, mais grave que nós temos no nosso ordenamento jurídico E a polícia militar lamenta e vai continuar fazendo diligências Com o intuito aí de prender esse indivíduo que acabou mais uma vez Fazendo uma vítima de homicídio Agora, major, o que chama a atenção é que o homicídio ocorreu durante o dia Exatamente Segundo a testemunha, a vítima estava em discussões com o suspeito De repente o suspeito sacou de um facão e deu alguns golpes na vítima A vítima caiu e ali, né, diante daquela situação O suspeito acabou foragindo Apesar do corpo de bombeiro chegar rapidamente e fazer ali os primeiros socorros Dar ali o primeiro atendimento Não conseguiu reanimar a vítima que veio a óbito Agora, como o senhor bem disse, é de se lamentar, né, major, esse caso? É de se lamentar um senhor de 56 anos, quase um idoso aí, né, uma situação trágica Em plena luz do dia, mas o homicídio, né, Rony, como a gente sempre diz Ele pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora do dia Basta que o indivíduo, obviamente, o infrator tenha essa intenção de matar Foi o que aconteceu Apenas um golpe de facão acabou matando a vítima A polícia lamenta, é uma situação triste Mas o homicídio é muito complicado Devido à intenção, devido a uma briga, uma discussão ali Pode redundar em morte, como aconteceu hoje pela manhã Quer saborear uma deliciosa pizza sem sair de casa? A Telepizza tem vários sabores para você Estamos abertos de segunda a domingo É só ligar no disco e entrega nos seguintes telefones 999677061 ou 996994040 A Telepizza fica localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo Ali, bem pertinho da FAPAM O Cleodis e toda a sua equipe de trabalho aguardam a sua ligação Vai lá conferir Pizza, todo mundo sabe fazer Mas a gostosa mesmo, só da Telepizza Ligue e peça a sua Temos vários sabores de pizzas Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade Brinquedos para as crianças Tudo isso com o melhor preço da cidade Fazemos entrega de pizzas e espetos Ligue 996994040 ou 999677061 Telepizza E a Landa está com novas e modernas instalações e também em novo endereço Ali na rua Coronel José Dulce 109, bem no centro da cidade A Eliandra tem todas as informações Vamos conferir Olá amigos do Aqui Agora Ótima semana para todos vocês E mais uma vez vamos falar de beleza Vamos falar de coisas sofisticadas De produtos modernos De produtos que estão na moda E é claro, para tudo isso Você precisa conhecer a Landa Joias Se você ainda não conhece Eu quero te fazer um convite A vir até a minha loja Para conhecer os nossos produtos Aqui você vai encontrar Semi-joias Pratas Aço inox Relógios Produtos de sex shop Enfim Tudo o que você precisa Para brilhar ainda mais neste final de ano E olha gente Nós temos o Vale Compras Para você que vai participar aí de Amigo Oculto Nós temos ótimas sugestões Para você presentear Com baixo custo Sem gastar muito dinheiro E se você não sabe o que dar Você pode adquirir O cartão Vale Compras Aqui da Landa Você carrega o seu cartão No valor que quiser E dá de presente E a pessoa vem na loja E escolhe aquilo que é do desejo dela Tá bom? Ótima dica para você Presentear com a Landa Joias Finas A Landa está localizada aqui na Rua Coronel José Dulce 109 Bem pertinho do Banco Santander E estamos em atendimento especial A partir de hoje A partir de hoje Loja aberta Até as 18 horas E 30 minutos Fiquem todos com Deus E até mais E a Polícia Civil Já deu início As investigações Da tentativa De descobrir O criminoso Que assassinou O Sr. Roque No bairro Santo Antônio Em plena luz do dia Veja a reportagem Muito bem Com o Pedro Mauro Augusto Amigos do programa Aqui agora A Polícia Civil Já deu início As investigações Do assassinato Do Sr. Roque Vieira da Silva 56 anos Aqui no bairro Santo Antônio Conversa com o Rosinei Neves Que é o chefe de operações Da Polícia De Sera Civil Aqui no município de Cáceres O trabalho de investigação Já teve início Sim, exatamente Já intimamos A princípio As testemunhas ocular Do fato E iremos aí Identificar o suspeito Para darmos aí Para o seguimento Ao trabalho Do inquérito Também Temos informações aí Que o suspeito Possa estar aí Em uma residência Já foi repassado Essa informação E vamos Esperar um pouquinho Para ver se consegue Ainda pegar ele No tempo fracassial Agora A polícia sabe aí A motivação do crime Rosinei? A princípio Fútil, né Banal É um Se trata De uma De uma bicicleta E se não me engano Conforme As testemunhas Fala Também De uma geladeira E houve aí Uma discussão Aí já Desde ontem E hoje de manhã Ocorreu esse fato Aí onde o suspeito De posse De uma faca E veio Desferiu Um golpe No tórax E atingindo aí A vítima O Roque Que correu aqui De onde Ocorreu o fato Aproximadamente Uns 100 metros Caindo aqui Na residência Aqui do vizinho Rosinei Lembrando também Que o corpo bombeiro Esteve aqui no local Mas o que pôde fazer, né? Exatamente Acionaram o corpo bombeiro A vítima Foi socorrida Mas não resistiu O ferimento E veio a óbito Na UPA A informação que temos Agora, Rosinei É de se lamentar É um fato Bastante banal Atirar a vida Do outro E outra pessoa Por nada, né? Sim, exatamente A gente observa Que A intolerância Do ser humano Infelizmente Está cada vez Menor, né? Qualquer Motivo Aí já Estão Exaltados E Muitas vezes Acontece Esse tipo de tragédia Que Tiram vidas De pessoas, né? E Infelizmente Mais um homicídio Ocorrido em nossa cidade É o que aumenta A estatística Infelizmente E você Quer ficar ainda Mais linda? Mais elegante? Então Corra para o Salão Mais Você Que tem as melhores Profissionais Para melhor Lhe atender Vamos conferir Oi, gente Hoje estou aqui No Salão Mais Você Em um dia muito especial Tem noivinha Se produzindo É isso mesmo A Kelly Que vai se casar E está aqui Ao meu lado Kelly O que você achou Do atendimento Do Salão Mais Você? Achei maravilhoso As meninas Atendem a gente Super bem Tenho todo o cuidado Especial, né? E você Que também está Pretendendo se casar Vem aqui Nos fazendo uma visita Aqui no Salão Mais Você Você vai ser bem recebido E terá o carinho especial Todas as meninas Aqui do Salão É isso aí Então Você que está Pretendendo se casar Como a Kelly Já disse Não perca tempo Venha para o Salão Mais Você E agradecendo A Maria Bonita Noivas Por esse vestido lindo Que a Kelly Está usando De lajado E um brinde A todas as noivinhas Que estão por vir E vem aí O torneio Society De confraternização No final do ano De 2020 Do bairro São Lourenço Nos dias 12 e 13 de dezembro No dia 12 Sábado Início As 14 horas E 30 minutos Com a banda Forró Esquenta Ao vivo No dia 13 Domingo Início As 7 e meia Da manhã Com a banda Os Originais Também ao vivo Inscrições Antecipadas Por apenas 400 reais Por equipe Através Dos telefones 9 9636 3718 Ou 99676 6520 As premiações São as seguintes Primeiro lugar 3 mil reais Segundo lugar 1.500 reais E o terceiro lugar 500 reais Participem Não percam E você vai ver No próximo bloco Do Aqui Agora Presidente da SEC Associação Comercial E Empresarial De Castes Falam aqui agora Com referência Ao atendimento Comercial Neste final de ano É daqui a pouquinho Não vai perder Você aí que adora jogar videogames Mas está cansado dos mesmos jogos E inaugurou em Cáceres Um espaço gamer Feito pensando em você Com ambiente climatizado A Start Games Oferece jogos de Playstation Xbox E fliperama Com jogos retro Para relembrarmos a infância Temos serviços de xerox Impressão E scanner Estamos localizados Na avenida Tancredo Neves Coab Nova Não perca tempo Venha se divertir Com a gente Estamos respeitando Todas as normas De segurança Da OMS Star Games A diversão Começa aqui Clássico Moderno Ou esportivo Seja qual for o seu estilo A ótica e acessórios Está repleta de novidades Em óculos de grau e de sol Com 100% de filtro ultravioleta Trabalhamos com todos os tipos De lentes Para os seus óculos Temos técnicos Especializados Para aviar sua receita médica Ótica e acessórios Aceita suas compras No crediário próprio No cartão Visa E Mastercard Ótica e acessórios Duas lojas No coração da cidade Uma na Comandante Balduino 269B E a outra na Coronel José Dulce 216 Ao lado do Banco do Brasil Quer combustível De qualidade Com muita praticidade Venha para o posto Sarita Contamos com uma completa Distribuidora de bebidas Conveniência E restaurante E servindo no almoço Marmitex Pratos executivos De segunda a quinta-feira Na sexta-feira Temos buffet com peixes E no sábado Uma deliciosa feijoada Todas as noites Temos lanches Porções E pratos executivos Tudo isso no centro da cidade Bem pertinho de você Atendemos também Pelo delivery Através do telefone 99914 5073 3223 ou 3223 1662 Qualidade e confiança É com a Serraleria Santo Antônio Especializada em estruturas metálicas Serviços de portas Portões Janelas Grades Rufos Pingadeiras Calhas Calhas Esquadrias em geral E muito mais Equipe especializada Equipe especializada E atendimento de qualidade E tudo com pagamento facilitado Solicite um orçamento 3223 3848 Ou 99955 3718 Serraleria Santo Antônio Atendendo Cáceres e região Avenida Talia Mares 366 Vila Mariana O papel da Credicáceres É te ajudar a manter as finanças em dias Garantindo serviços com tecnologia Qualidade e transparência E é pensando nisso Que estamos disponibilizando Nossos telefones Para solicitação de consultas Fazemos seu empréstimo No formato digital Solicite 99954 9300 WhatsApp 99212 1882 A central da van Faz viagens e encomendas diariamente Transportes de cargas e passageiros Para Cuiabá e Rondonópolis Levando você no seu endereço com segurança Telefones 3223 0821 Ou 99672 7080 Rua Padre Cacemiro 1220 O fim de ano do MTCAP tem um camaro zero quilômetro No valor de 300 mil reais Dia 13 o MTCAP vai sortear um camaro no valor de 300 mil reais no quarto prêmio Já imaginou você levar pra casa um carrão desse no valor de 300 mil reais? Ainda tem 30 mil nos três primeiros prêmios e 10 prêmios de 2 mil reais nos giros Compre agora o MTCAP tem um camaro no valor de 300 mil reais esperando por você MTCAP e a Pai Brasil realizando o seu sonho Tiago de Lucas, presidente da ASEC, Associação Comercial e Empresarial de Cáceres Fala ao aqui agora com referência ao atendimento comercial neste fim de ano Acompanhe a reportagem Bem, eu converso agora com o Tiago de Luca Que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cáceres ASEC O assunto será o horário de atendimento ao público aqui na cidade de Cáceres Neste fim de ano Tiago, como será disponível o horário para as pessoas aqui na cidade de Cáceres Durante esse período de festividade de Natal e Ano Novo? Bom dia Rony, bom dia a todos os telespectadores Exatamente, hoje a gente teve uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 E foi apresentado o número de casos que graças a Deus vem diminuindo O número de internações também, o número de óbitos também E isso tudo é em decorrência das precauções que a gente toma, que o comércio vem tomando E os protocolos também que a Prefeitura vem utilizando para medicar a população Para tomar os primeiros cuidados Então tudo isso reverte nesse baixo número de casos E com base nisso a gente não terá novas restrições mais severas Mas a gente pede que a população realmente continue adotando os cuidados Que o comerciante continue cobrando o uso de máscara, a utilização de álcool e etc E uma boa notícia para o comerciante é que a Prefeitura vai editar um decreto A gente fez esse pedido para o Prefeito Autorizando o comércio a funcionar no horário especial Então provavelmente até as 22 horas nesse final de ano O comerciante vai estar autorizado a funcionar Para que a gente possa proporcionar um horário maior Para o consumidor fazer suas compras de final de ano Seja em mercado, seja no comércio para presente Confecção, calçado, seja cosmético Então o comércio que final de ano geralmente é mais movimentado Agora vai ter a oportunidade de funcionar no horário especial Até para a gente diminuir também a aglomeração das pessoas Chega agora com a queda do número de casos aqui na cidade de Cáceres Também poderá acontecer e haver na verdade um aquecimento nas vendas no comércio local Na verdade a gente espera que haja esse aquecimento O estado de Mato Grosso tem havido um crescimento no número de vagas de emprego A gente sabe que no final do ano sempre surgem essas vagas de emprego sazonais E realmente a expectativa do comerciante Tentar recuperar um pouco do prejuízo desse ano Aumentar suas vendas no final de ano E a gente ainda tem a permanência do auxílio emergencial E demais benefícios do governo federal Então a gente realmente espera que o comércio tenha esse aquecimento E espera que o comerciante também entenda Que se ele funciona no horário maior Ele abre a oportunidade das pessoas visitarem a empresa dele E ele contribui evitando a aglomeração de pessoas num pequeno espaço de tempo Agora Tiago, qual que é a expectativa do comerciante local Com relação às vendas no final de ano? A expectativa é grande Na verdade, como eu te falei O auxílio emergencial do governo federal tem ajudado muitas pessoas A manter suas necessidades básicas Suas compras de mercado, medicamento Muita gente que não tinha renda Está tendo a possibilidade de receber esses valores E isso acaba se refletindo também no comércio Então a gente acredita sim Que nesse final de ano A gente tem uma recuperação significativa nas vendas Devido a todo esse incremento Esse incentivo de renda por parte do governo federal Muito bem, o Aqui Agora desta segunda-feira vai ficando por aqui Mas voltará amanhã no mesmo horário, se Deus quiser Muito obrigado pela sua companhia E continue com a programação nacional do SBT Uma boa tarde a todos e uma excelente semana Apoca-se, querida E do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Exposição e pecuária Guardo o vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história Rasqueado e chamamé Que não esqueço jamais E o Paraguai são encantos Na ressaca e do cais Ó caceres querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Apoca-se, querida É um pedaço da minha vida É um pedaço da minha vida E o processo da minha vida E o seu pedaço da minha vida É o que é esse pedaço da minha vida Obrigado.